Ah! Não! Vejo o que você fez! Eu? Eu só queria a caneta! Ah! O que aconteceu? Ai, tá doendo! Tira isso de cima de mim! Que lugar é esse? Uh, dê uma olhada! Posso usar isso na minha casa de bonecas! Hum, por onde devo começar? Quero que fique perfeita! Vou começar forrando as paredes da caixa com folhas de papel colorido! É rápido e fácil! Uau, é tão colorido! O que você acha? Eu sei, você adorou! Tenho talento pra design! O que há de errado com a Britney? Ela já começou a trabalhar? Sim, eu sei! É impressionante! Não há problema em sentir inveja! Preciso de inspiração! Hum, não! Não curti! Uh, isso parece bom! Agora é só esperar! Uhul! Adoro essa parte! É tão bonita! Adorei! Vamos, dê uma olhada! Tem tudo o que você precisa! Não? Você não gostou? Não tem problema! Posso resolver isso! Só precisa de um pouco de ouro! Sempre soube que você gostava de coisas chiques! Isso vai transformar o visual! Corto as folhas no tamanho certo e coloco nos quartos! O que você acha? Eu sabia que você ia gostar! Ah, eu tô com muito sono! Você também tá cansada? Eu tenho que fazer todo o trabalho! Ah, já sei o que fazer! Preciso fazer algumas alterações nessa cortina! Na verdade, preciso de alguns pedaços! Isso serve! Fiz uma cama de papelão! Depois, uso o tecido da cortina como lençol! Parece aconchegante! Assim, você pode tirar uma soneca! Hum, a casa tá um pouco vazia! Precisa de móveis! Bons sonhos! Hum, essa é uma boa ideia! É exatamente disso que precisamos! Tenho um plano! Vamos! Olá, Kendall! Hum, o que você tá fazendo? Quero aquele isopor! Posso pagar! Puxa, pensa em tudo que eu poderia comprar com isso! Hum, chocolate! Você está bem? Uou, você é uma grande negociante! Mais dinheiro! Uou, esse é o melhor dia de todos! Uhul! Isso tá ficando ridículo! Ah, tô rica! Nunca fui tão feliz! Pegue! É seu! Até que enfim! Essa será a cama mais macia de todos os tempos! Corta um retângulo desse isopor! Agora preciso pensar na decoração! Dourada, é claro! Preciso de um pouco mais de glamour! Pressione esses alfinetes em outro pedaço de isopor! Parecem pérolas! Esse é o último! Agora preciso juntar tudo! Essa será a cabeceira! Preciso ainda de um cobertor e travesseiros! Uau, ficou linda! Aqui parece ser um bom local! Agora coloco uma fita no telhado! Vai ser como cortina! Quero que você fique relaxando na cama! Acho que é isso! Durma com os anjos! Boa noite! Ah, preciso disso! Já comi tantos doces! Meu dentista vai ficar muito bravo! Acorda! Acorda! Quero dizer... O quê? Já é de manhã? Tive um sono excelente! Hã? Cadê minha boneca? Hum, acho que já sei! Ei! O que tá fazendo lá embaixo? Não me ignore! Vem aqui! Tá me ouvindo? O que você fez? Olha só pra você! Você tem chocolate no rosto todo! Precisamos limpar isso! Sem discussão! Não seja assim! Ok, já sei! Precisamos reformar essa banheira! Vou pintar toda ela com tinta dourada! Essa esponja fará uma textura legal! Depois de seco, coloco fita dourada! Uau! É tão linda! Quer dizer, é preciso tomar banho com estilo! Tem um vaso sanitário dourado pra combinar! Mas ele pode ser melhorado! Vou pintar o assento e salpicar com glitter! E depois colo uma fita dourada na caixa de descarga! Que tal uma corrente dourada? Nunca vi um banheiro assim! Estão prontos! O que você acha disso? Você merece o melhor! Vou colocar na casa! O vaso pode ficar aqui! E a banheira bem ao lado da cama! É o banheiro mais luxuoso que já vi! Vamos encher a banheira! Uh! Podemos usar isso! Vou despejar um refri na banheira! Quero bolhas! Acrescento balas de menta! Agora uma jacuzzi! Entre! Relaxe! Este é um momento só seu! Passei a noite toda sonhando com doces! Espere! Ah sim! Foi real! Que cheiro é esse? Qual é? Pare com isso! É nojento! É nojento! O que você tem comido? Vou desmaiar! Garota! Você tem algum problema? Você precisa de uma ducha! Hum! Só tem um canudo! Mas isso não é problema! Puxo e dobro o canudo assim! Agora preciso de uma tesoura! Corto o canudo aqui! Farei outro corte abaixo da parte flexível! Agora vou colar os pedaços! Coloco miçangas vermelhas e azuis aqui! Agora preciso construir um banheiro! Fiz uma base com isopor! Colo papel cartão ao redor! Depois posso fazer o assento! Tenho tudo o que você precisa! O chuveiro pode ser colocado na parede! E agora você tem um banheiro! Vamos deixar mais aconchegante! Ok! Entre aí! Você precisa de um bom banho! E de um pouco de privacidade! Foi tudo bem! Não está se sentindo melhor agora? Está com um perfume maravilhoso! Mas seu vestido ainda está coberto de chocolate! Não se preocupe! Vamos adquirir roupas novas! Adoro comprar roupas! Não há nada melhor! Oh! Que emoção! Vamos ver o que temos! Hum... Não sei não! Acho que devíamos tentar algo diferente! Alguma ideia? Espere! Podemos usar esse tecido dourado! Acho que está na hora de fazer um vestido personalizado! Coloco o tecido sobre a mesa! Fiz um molde no papel! Agora vou cortar o tecido pelo molde! Depois é só unir as peças! Ah! Foi mais fácil do que eu imaginava! Experimente! Uau! Você está em boa forma! Parece uma modelo! Você deveria estar em uma passarela! Hum... Refrescante! Ah não! Precisamos nos apressar! Você não se sente melhor? Uau! Que perfume maravilhoso! Nossa! Olha só aquela roupa! Podemos fazer melhor do que aquilo! Preciso pegar algo antes! Hum... Não está aqui! Onde estou? Esse não é o meu quarto! O que você está fazendo aqui? Uh! Preciso exatamente disso aí! Você quer a minha máscara? Tem mais na minha maleta! Legal! Obrigada! Hã? Não! Encontrei! Hum... Espere um pouco! Quanto eu te devo? Quer saber? Fique com tudo! Tchau! Quem era? Está na hora de fazer um vestido! Oh! Está faltando mais uma coisa! Vou precisar disso! Você vai ficar muito estilosa! Vamos nessa! Primeiro corto as alças da máscara! Faço isso em ambos os lados! Depois corto a máscara! Exatamente no meio! Preciso de duas peças! Vou colocar lado a lado! Cola as duas e dobro assim! É muito simples! É uma saia tão bonita! Aqui está! Uau! E combina com essa blusa! O lenço é o complemento perfeito! Ótima escolha! Precisamos de um cabideiro para o seu quarto! Roupa nunca é demais! Você está linda! Adivinha o que tenho aqui! Você precisa de um lugar para sentar! É linda, não? Uau! Não! Pare! Não posso olhar! O quê? De onde veio isso? Uma cadeira! Está em ruínas? É... Eu diria que sim! Me dá! Por que isso tinha que acontecer? Sinto muito! Espere! Que tolice é minha! Podemos cobri-la de dourado! Como não pensei nisso antes? Uma dobra aqui, outra ali e pronto! Ficou ainda melhor! Talvez isso tenha acontecido por uma razão! Uau! Ela completou a decoração! Sente-se no seu trono! O que você acha, Kendall? Hum... Deixa eu ver isso! Uau! É muito chique! Espere! Acho que posso fazer uma cadeira para minha boneca! Já sei o que fazer! Colei essas esponjas! Agora espalho cola! Em todo este lado! Em seguida, dobro o tecido sobre a esponja! A cola vai firmar! Quero um trabalho bem limpo! Encombro este lado com um feltro preto! Agora posso virar! Farei o mesmo para o encosto e as laterais! Agora temos um sofá! Experimente! Parece muito confortável! E alguns acessórios para você! São as pequenas coisas que personalizam! Você deve estar com fome depois disso tudo! Como um pedaço de bolo! Precisamos de algumas plantas! Que tal um quadro na parede? Eu prefiro os clássicos! E uma foto com seu namorado! Acho que estamos quase terminando! Uau! Isso é o que chamo de lar! Parece um palácio! Ei! Você se importa? Desculpa! Eu adorei o que você criou! É tão dourado! Sim! Era exatamente o que eu queria! E a sua casa de bonecas é... Diferente! De uma forma positiva! Veja! Tem algo acontecendo! Nós ganhamos! Parabéns! Uau! Tô tão feliz! Nós merecemos! Olha! Alguém tem um peixe novo! Então, vamos criar um novo aquário! Adicione algumas algas marinhas... E muita água! Agora, seja bem-vindo à sua nova casa! Ah, o que está acontecendo? Entendi! Vamos pintar com um balão! Fazendo formas de dente de leão! Sua boneca vai adorar! Depois, vamos precisar de meias calças! Encha com alguma coisa macia! Que tal pelúcia? Amarre a ponta e sua boneca terá uma cama novinha em folha! Vamos improvisar um cobertor para que ela fique mais confortável! Ah... Um vaso de doces! É um vaso de doces, né? Bem, se você realmente precisa de um manheiro... A gente pode dar um jeito! Deixe-o bem macio! E adicione um pouco de sabão em gel! Ops! Quase esqueci a parte mais importante! E seu nome é papel higiênico! Ops! Só preciso enrolar alguns quadrados... E cortar para fazer um monte de rolinhos! Estes vão ficar de reserva! Hora de caminhar! Oh! Esqueci da escada! Vamos começar com o porta-revistas velho! Retire as laterais e adicione os degraus! Veja! Se encaixaram perfeitamente! Agora um pouco de cor! E glitter! Que tal fazer um teste? Por enquanto está bom de caminhada! Poderíamos limpar toda essa sujeira! Mas é mais divertido pegar e fazer um dinossauro! Agora que fizemos os bonequinhos... Um pouco de cola vai impedir que eles estraguem! Vamos colocar uma coisinha em cima! Para sua nova mesinha! O conjunto de chá é vendido separadamente! Uau! Oh! Sorvete! Não se esqueça de guardar a vasilha! Podemos adicionar algumas tarraxas de brinco nas laterais! Acrescente uma capa branca! E pronto! Temos uma banheira! Completa com corrente, ralo... Torneira... E um pouco de água! E se quiser se sentir chique... Que tal acrescentar algumas pétalas de rosa? Vamos lá! Continue jogando! Uh! Um clipe de papel! E se torcer um pouquinho... Viram cabir de novo! Mas pensando nisso... Você precisa de alguma coisa para pendurá-los! Veja só que beleza! Ainda bem que tínhamos todas essas roupas por perto! Os sonhos se tornam realidade! Temos um cavalo! Vamos personalizar! Porque quando terminarmos... Será um cavalo de outra cor! Ou melhor... Cores! Vai ser o arco-íris inteiro! Com alguns complementos... Ele vira... Um lindo unicórnio! Então vamos cavalgar! Cuidado onde pisa! Oh! Coitadas das suas meias! Bem... Podemos fazer alguns calçados novos! Coloque um pouco de argila... E faça alguns cortes! Agora vamos incluir uma sola de pele falsa! Mas que coisa mais linda! Adorei! Uh! Uma televisão novinha em folha! Mas primeiro... Uma forma de gelo cheia de animais! Adicione cola para fazer alguns cubos! Espere secar! Espere secar! E teremos... Nossa estante de TV novinha em folha! Uma maravilha! Em seguida, pegue um arame velho... E dobre-o no formato desejado! Você pode criar um perfil bonito! Acrescente algumas luzes ao redor... E ilumine seu ambiente! Cuidado! Está faltando uma perna nesta cadeira! Alguns calçados velhos podem preencher o espaço! Por que reparar por aí? Cubra tudo com sapatos! É uma ótima desculpa para comprar sapatos! Ah, já não se fazem prateleiras como antigamente! Veja o que fazer! Pegue um frasco de shampoo vazio... Corte uma das laterais... E cubra o restante com papel de seda! Estas lixas de unha resistentes... São as prateleiras que precisamos! Agora encha ela de bugigangas! Afinal, é pra isso que servem as prateleiras! Que máquina de lavar roupa bonita! E veja só! Uma esponja! Vamos cortar! Cubra com algum material macio... E adicione algumas pernas na parte de baixo... Agora vamos colocar algum enfeite na borda... Um assento pequeno para seus amiguinhos! É sempre bom manter-se hidratado! E se você guardar as tampas de garrafa... Talvez adicionar alguns palitos de dente ou palitos... E mergulhar em um pouco de tinta... Você terá uma banqueta nova! Vamos fazer um monte de coisas! Que lindos brincos de cristal! Se tiver muitos... Deite-os e enrole-os! Agora coloque um pouco de glitter por cima... E pendure seu novo lustre! Esse é um cartão antigo? Vamos cobri-lo com pompons! E fazer um novo apoio para os pés! Uau! Esse lugar está tomando forma! Bem, é o momento perfeito para fazer um tour! Tudo novo e feito à mão! E havia apenas um andar! Claro, talvez o banheiro precise de algumas paredes! Mas isso mostra que... Com um pouco de imaginação e trabalho duro... Qualquer lugar pode se tornar sua casa dos sonhos! Não custo nem um único centavo! Tá, mas tem os gostos caros! Então sou a boneca certa pra você! Uau! Você é perfeita! Mamãe! Mamãe! Eu quero essa aqui! Tá brincando comigo! Você sabe como isso machuca? Ah! Escolhi essa! Ok! Vamos levar! Uau! Obrigado, senhora! Volte sempre que quiser! Vamos, filha! O carro está esperando! Uau! São tantos brinquedos! Olá! Shhh! Tô contando dinheiro! Ah, desculpe! Vou ficar quietinha! Que brinquedo devo comprar? Hum, isso é legal! Quanto? Não tenho dinheiro pra isso! Tô rico! Uau! Você pode me ajudar? Aham! O que dá pra comprar com isso? Aham! Deixa eu ver! Isso é alguma pegadinha? Ei! Isso era meu! Não acredito que você fez isso! Esse é o dinheiro do meu cofrinho! Passei um tempão juntando! Espere! Tem uma coisa aqui! É uma boneca! E é grátis! Uau! Hoje é meu dia de sorte! Você vem comigo! Vou colocar isso aqui! Tem mais uma coisa! Essa prateleira é muito bonita! Vai ficar ótima no banheiro! Aqui está uma pequena motivação! Bem-vindo à sua nova casa! Você será muito feliz aqui! Hum! Você deve estar com fome! Um delicioso creme de chocolate! Abra bem! Ah não! O que foi que eu fiz? Derramei no seu vestido! Me desculpe! Só tenho uma solução! Precisamos lavar você! Espere um pouco! Tem alguma coisa errada! Não temos uma banheira! Vamos ter que dar um jeito! Aham! O dinheiro resolve todos os problemas! Aham! Preciso de uma entrega expressa! Uau! Foi rápido mesmo! Espere! Que banheira esquisita! Tô confusa! Ah! Tem que abrir! Ah! Agora sim! É perfeita! Vou colocar no banheiro! Uh! É tão chique! Vamos encher com água! Não é relaxante o suficiente! Já sei o que está faltando! Coraçõezinhos de amor! Ok! Seu banho está pronto! Você vai adorar! Uau! Você viu aquilo? Você não está muito legal! Está tão suja! Ah! Não está saindo! Espere um pouco! Vou esfregar com mais força! Acho que pior é a situação! O que eu vou fazer agora? Acho que tive uma ideia! Vem comigo! Uau! Esse banho parece bom! Parece que ela está gostando! Minha boneca pode entrar na banheira? O que? Nem pensar! Sai daqui! Credo! Que maldade! Relaxa! Vou dar um jeito! Deve haver algo que eu posso usar! Me dê um segundo! Aham! Uma moeda de ouro! Nossa! Muito obrigada! Vamos ver o que temos! Não muito! Vou esvaziar tudo! Preciso olhar melhor! É com isso que tenho que trabalhar? Não vai rolar! Ah! O que é isso? Acho que pode ser útil! Sim! Dá para improvisar! Mãos à obra! Vou começar dobrando o papel em um triângulo! Vou criar um vinco! Agora farei um triângulo menor na parte de baixo! Vou dobrar a parte inferior para cima! E farei o mesmo no outro lado! Assim mesmo! Estou feliz por ter feito aquelas aulas de origami! Foram muito úteis! Só espero que eu não faça um tisuru! Ok! Onde eu estava? Eu estava dobrando o papel! Vou dobrar as laterais para dentro! Ficou perfeito! Vou abrir de novo! E acho que é isso! Está tudo aqui! Agora posso começar a montar! Vou apertar as laterais para dentro! E criar um formato de banheira! Uau! Está começando a ganhar forma! Tem mais um lado a ser feito! Preciso colar essa borda! Vou passar uma cola em bastão sobre ela! Não quero que desmonte depois! Acho que já está bom! Posso terminar agora! Vou deixar isso de lado por enquanto! Cortei uma longa tira de cartão! Vou enrolar! Preciso que o papel fique bem enroladinho! Agora vou tentar dobrar um pouco! Isso vai ser a torneira! É isso aí! A banheira está pronta! O que você achou? Eu sei! Ficou ótima! Vamos experimentar! Aqui parece ser um bom lugar! Vai ser agradável e aconchegante! Como está a água? Espere! Onde estão meus modos? Vou te dar um pouco de privacidade! Ah! Você já terminou! E está limpíssima! Você está maravilhosa! Que cheirinho bom! Fizemos um ótimo trabalho! Prontas meninas? Senhoras! Liguem seus motores! Três! Dois! Um momento! Um! Vai! Vrum! Vrum! Isso é uma loucura! Ah não! Ela bateu! Quanta velocidade! Não consigo parar de olhar! É uma corrida até a linha de chegada! Uhul! Você ganhou! Você arrasou, garota! Podemos participar de uma corrida? O quê? Não! Você tem um carro? Ah, não! Então isso é um problema, querida! Nunca vamos conseguir nos divertir! E agora não tem mais lanche! Mas isso me deu uma ideia! É melhor eu começar a trabalhar! Vou abrir a caixa! Agora vou dobrá-la! Vou fazer um grande furo no meio! E furos menores na lateral! Agora preciso pintar! Vou usar esse rosa brilhante! Vai ficar muito bom! Vou passar o pincel na caixa! Quero uma camada uniforme! É exatamente isso que eu quero! Agora vou deixar secar! Há mais trabalho a ser feito! Vou cortar semicírculos e um pedaço de papelão! Vou dobrar as bordas! Essas serão minhas rodas! Agora é só encaixar nos furos das laterais! Depois vou terminar de decorar o carro! Esse será o capô! Hum, vamos precisar de faróis! Precisamos ver pra onde estamos indo! Já pintei palitos de picolé de rosa! Eles podem ser colocados no capô! Fiz assentos com um pedaço de espuma! E este será o para-brisa! Vamos lá! Temos uma corrida pra vencer! O que é isso? É o carro da minha boneca! Ah, claro! Se você diz! Não vai ser difícil ganhar! Meu carro é turbo! Bem, eu tenho um bastão! Vai, vai, vai! Uau! Veja como meu carro é veloz! Uau! Que emoção! Ah, não encaixa em mim! Espere! O que é isso? Bem observado, gatinho! Você fez um ótimo trabalho! Uau! Achei uma boneca! Realizei um sonho! Você só fica perto do lixo! Veja o que eu encontrei! Você chama isso de boneca? Isso aqui é uma boneca! Uau! Ela parece uma princesa! Mas a minha boneca tem uma casa! Aceita que dói menos! Ah, menina bobinha! Você precisa ver isso! Aqui tem todos os aparelhos mais modernos! Minha boneca está muito feliz morando aqui! Muito melhor do que sua casa de papelão! Então é assim, é? Manda ver! Ah, eu vou! Vamos lá! Bem-vinda ao lar! É um pouco apertada! É ótimo ser rica! Podemos comprar as melhores coisas! Quanta injustiça! Quer dizer, olhe para suas roupas! Estão sujas e rasgadas! Queria poder comprar um vestido bonito para você! Esse vestido é lindo! Você merece! Agora ele está apenas exibindo! Hum, já sei o que fazer! Posso usar o meu suéter? O que você está fazendo? Vamos fingir que não vimos isso! Tive uma ótima ideia! Vou colocar minha boneca dentro da manga! Hum, não é bem o que eu imaginava! Talvez se eu enrolar em você? Não, ficou ainda pior! Não está dando certo! Hã? Espere um pouco! O que é isso? Talvez eu possa usar essa sacola plástica! Sim, acho que pode funcionar! É hora de fazer uma transformação! Vou cortar a sacola em um formato de vestido! Depois vou colocar na minha boneca! Vou amarrar ao meio! Uau, ficou incrível! Você deveria estar na passarela! Que glamour! Eva, dê uma olhada nisso! O quê? Está brincando comigo! Isso não pode estar acontecendo! É uma emergência! Na hora certa! É exatamente o que eu quero! É feito de ouro de verdade! Uau, combina com você! Você parece uma estrela de cinema! Amei! Ahem! Dê uma olhada aqui! Acho que você vai ficar com inveja! Uau! É maravilhoso! Deveríamos fazer uma festa! Quê? Não! A gente só se mistura com a elite! Não importa! Isso é muito difícil! Decisões, decisões! Quais sapatos você deve usar? Eles precisam combinar com os meus! Esses? Não! Você também precisa de sapatos! Que tal as minhas... Meias? Ignore o buraco gigante! Que vergonha! Espero que ninguém tenha visto! Vou esconder rapidinho! Assim está melhor! Mas ainda precisamos encontrar sapatos para você! Vou dar uma olhada nessa gaveta! Talvez haja algo que possamos usar! Aranhas! Elas me pegaram! Atchim! Preciso limpar com mais frequência! Bem, não tenho tempo a perder! Espere um pouco! Já sei! Desenhei uma forma oval nessa esponja! Agora é só cortar! Vou fazer o mesmo com esponjas de cores diferentes! Vai ficar super colorido! Agora vou formar uma pilha com eles! Bem assim! Vou colar outro pedaço de espuma ao redor! Ok! Experimente! Uau! Se encaixam perfeitamente! Vamos fazer um test drive! Garota, você está linda! Elegante e prático! Quero um pra mim! Ei, Ava! Olhe para esses sapatos! Não consigo decidir! O quê? Uau! São muito melhores do que essas coisas antigas! Vamos ver com o que estamos lidando! Isso não é uma casa de bonecas! É um pesadelo! Credo! Que horrível! Hum! A minha também está ruim! Acho que vai dar trabalho! O que estamos esperando? Vamos lá! É como cortar uma fita! Estou me sentindo uma celebridade! O que você acha? Espera! Que cheiro é esse? Eca! Você está fedendo! Hum! Já sei o que fazer! Ficou maluca? Ei! Hora de trabalhar! Vai ser muito legal! Relaxa! É para casa! Aqui vamos nós! Vai ser difícil! Está dando certo? Ufa! Isso deve resolver! Mas não terminei! Vou precisar disso! Colby! Agora vou precisar de um gramado! É só ajeitar! Está faltando alguma coisa! Ah! Já sei! Vou colocar pedrinhas ao redor da piscina! Ficou bem mais bonito! Gostei do resultado! Preciso de uma espreguiçadeira! É um ótimo lugar para relaxar! Ah! Quase esqueci! Vou precisar de água! Lá vai! Está na temperatura certa! Minha boneca vai ficar confortável! Quer dar um mergulho? Experimente! Muito bom, né? Uou! Não acredito! Fecha a boca! Tanto faz! Posso fazer melhor! Tudo que preciso é de um pedaço de papelão! Isso pode ficar bem aqui! Ainda falta decorar! Está ficando bom! Vou adicionar um pouco de cor! Vou fazer o mesmo com o cartão branco! Uma parede só não dá! Preciso de mais! Isso vai servir! Hora de fazer a área de banho! Vou colar uma na outra! Adoro essa estampa floral! Agora preciso de um banho! Até que não foi tão difícil! Bom trabalho! Pronta! Pode entrar! Você precisa se refrescar! Ah é! Agora sim! O que você acha? Uau! Isso é incrível! O que vem agora? É fantástico! Você precisa ver a piscina! A gente deveria organizar uma festa! É! Eu vou ganhar! O que você está fazendo? Elas esqueceram da gente! É tão bonito! Isso é inacreditável! Hã? Peraí! Ups! Desculpe! Não vai se repetir! Espere! Tenho uma ideia! Do que você está falando! Observe! Você vai adorar! Vou usar papel cartão e caneta! Vou desenhar no cartão! Bem assim! Oh! É tão fofo! Agora vou adicionar um pouco de cor! Com rosa não tem erro! É como uma tela de celular! Vou colocar borda em mais duas peças! Depois vou colar a tela do telefone nelas! Vou cortar a parte de trás ao meio! Vai por mim! Faz parte do plano! Vou transformar em uma caixa! Farei o mesmo com a parte de baixo! A peça frontal já pode ser colocada! Vou dobrar! É um celular flip! Ficou lindo! Hihi! E queria ter um também! Mas esse é pra minha boneca! Que ideia boa! Como vou competir com isso? Já sei! Vem aqui! Ah! Uau! Parece bom! Veja só isso! Vou colar o cartão preto no papelão! Agora vou virar! Vou colar o cartão cinza do outro lado! Essa será uma tela de computador! Vou colocar esse adesivo de pera no meio! Vamos para a próxima parte! Precisarei fazer um teclado! Agora vem a parte divertida! Peguei um pedaço de filme plástico! Vou desenhar nele! Ainda bem que estou criativa hoje! Vou começar com uma árvore! Está ficando legal! Acho que já está bom! Agora vou colocar no computador! Pronta para se impressionar? É disso que minha boneca precisa! Aqui está! Ela adorou! Uau! Estou impressionada! Isso deve mantê-las ocupadas! Onde estávamos mesmo? Está ficando legal! Não! Alguém me ajude! Que nojo! O que está acontecendo? Veja com seus próprios olhos! Isso é muito ruim! Fique quietinha, ok? Estou quase terminando! Pronto! Ufa! Agora está limpinha! Ah! E quanto é? Ah não! Quem é essa? Com licença! Estamos passando! Que lugar legal, eu acho! Aqui está minha pequena paciente! Como estamos hoje? Um pouquinho suja, né? Sim! Vá em frente! Ela não é uma gracinha? Que lindo cabelo comprido! Vamos ver! Então, o que você vai querer fazer? Espera aí! Agora você pode ver! Ah! Aham! Muito interessante! Muito bem! Espere! Para onde ela foi? Ela estava aqui! Uau! Precisamos de ajuda! Não estou entendendo! Ah não! Ah o cachorro! Não! Não posso acreditar nisso! Ah não! Isso é ruim! Muito ruim! Sim! Ela se foi! Sim! Vou cuidar disso! Para o banheiro! Ok! Vamos ver! É ela que está ali! Está vendo isso? Vamos lá! Pensando bem! Você está bem? Acho que chegou minha hora de brilhar! Segurança em primeiro lugar! Ah sim! Vai ser intenso! Olá! Que nojo! Não acredito que consegui tirá-la daí! Vamos lá! Pobre coitada! Fididinha! Olhe para você! E esse cabelo? Vai precisar de um bom banho! Garota! Você está péssima! Essa sujeira não está te fazendo bem! Eca! Nojento! Água morna chegando! Já está se sentindo melhor? Eu sei que sim! Ai que bom! Você é uma nova mulher! Mal cheiro de banheiro desapareça! Oh! Essas espinhas são as próximas! Peguei! Essa aqui é gigante! Puxa vida! Ufa! Essa pele precisa de um estímulo! A sensação é agradável, né? De nada! É difícil ser uma garota de spa! Tô brincando! É ótimo! Ok! Por aqui! Chegamos! Uau! Tão fabuloso! Na verdade... Peraí! Lá vai! O quê? Uau! É você mesma? Sim! Eu precisava de uma mudança! E essa ficou perfeita! Vamos lá, Barbie! Ok! Tchau! Você também merece algo bonito! Deixa comigo! Pronta! O que você vai vestir? Primeiro vamos tirar medidas! Ah! Ah! Hum! Uh! Uhum! Perfeito! Apenas um pequeno ajuste aqui! Aham! E temos uma obra-prima da moda! Sim! Eu consegui de novo! Tudo pronto? Uau! É de dar inveja a qualquer fashionista! Muito lindo! Eu sei! Eu sei! Pura beleza da cabeça aos pés! Aí eu disse... Claro! Vou levar o carro! E ele disse... Leve os dois! Uau! Pois é! Eu sei! Uau! Ficaram ótimas! Ok! Que bom que você gostou! Espere! Espere aí! Volte! Sim! Você se esqueceu dela! Você quer dizer da Barbie? Eu adoro o dia da manicure! Para a boneca? É isso mesmo! Espere um pouco! Esse é o tom perfeito de rosa! Hmm! Peguei! É tudo o que eu preciso! Agora estou pronta! Quietinha, Barbie! É melhor fazer o mesmo com os lábios! Ainda tem bastante! O suficiente para mais cinco dedos de qualquer forma! E dez dedinhos do pé! Veja como ficaram bonitinhos! Tá linda, garota! Ufa! Ela já está pronta! Muito obrigada! Por favor, vá agora! Você está muito bonita! Assim como eu! Uau! Essa vizinhança é muito legal! Não acredito que as pessoas realmente vivem aqui! Uau! Olha só para elas! Eu queria morar em um lugar assim! Mas posso fingir, né? Tem bons materiais por aqui? Hmm! E que tal isso? Veja! Aqui embaixo! Hmm! Salgadinho velho! Tem alguém em casa? Bingo! Ouro de verdade? Hmm! Sei não! Sinto gosto de chocolate! As compras foram um sucesso! Uf! Você é velha! Tchau! Quase! Uau! Isso é mesmo uma Barbie? Ei! Você se importa? Está tudo bem! Te peguei! Mesmo com cocô! Ela é linda! Uau! Nem acredito que tenha uma boneca! Primeiro vamos fazer um corte bonito! Tem que ficar reto? Quase lá! Legal! Faça outro corte no calcanhar! Gosta de balas? E das embalagens bonitas? Não guarde a tesoura ainda! Faça vários cortes assim! Perfeito! Essa será sua nova roupa favorita! Espero que goste de franjas! Porque vai usar muitas! Pronto! Ficou tão lindo! Veja quantas camadas divertidas! Quase lá! Vamos lá! Maior! 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 Bem, não esperava por isso! E agora? Espere! É claro! Posso usar isso na Barbie! O que você acha? Vamos experimentar? Balões vazios podem ser bastante versáteis! Snip, snip! Quantas cores! Esse é o primeiro! São elásticos perfeitos! Olha só! Tcharam! Alerta de fofura! Coques coloridos! Ficaram lindos! Você gostou? Gêmeas! É hora do almoço! Minha hora favorita do dia! Está pronto! É muito bom! Que bagunça! Quem você está chamando de bagunceira? Você! Desculpe! Foi mal! Que nojo! Já chega pra mim! Temos que dar um jeito nesse cabelo! Sinto muito! Suas lindas madeixas! Isso dói mais em mim do que em ti! Não me odeie! Que tristeza! Você está tão diferente agora! Ok! Uma última mecha! E foi-se para sempre! A parte difícil já passou! E agora você está careca! Ei! Minha pulseira quebrou! Que bênção disfarçada! Você já vai entender o porquê! Começando com um pouco de tinta dourada! Em seguida pegamos um pouco de cola! Essas joias serão seu novo cabelo! Isso é incrível ou não? Ai! Que fofo! E isso aqui é um upgrade! Quem precisa de cabelo, não é mesmo? Que gracinha! Uau! Quanto brilho! O que eu estou fazendo? Que nojo! Espere um pouco! Talvez eu possa usar essas coisas! Esse cabelo já era! Que comece a raspagem! Tcharam! Mas ainda não terminei! Agora temos uma superfície plana! Por que não usar azul e rosa, não é mesmo? Está ficando bonito! Só precisamos de alguns buraquinhos aqui! Aí, balões entram em ação! Basta passá-los pelos buraquinhos, um por um! Perfeito! Que cabelo divertido! Você não acha? Eba! Uou! Interessante! Aham! Gostei do seu também! Muito chique! Ah, obrigada! Deveremos abrir nosso próprio salão! Uou! Esse é dos bons! Olha só! Tira esse dedo de perto de mim! Eu mantenho os meus super limpos! Eu também! Sério? Eles não parecem muito bem! Quer brincar de manicure? Suas unhas só precisam de um pouco de atenção! Ficaram lindas! Ainda não terminei! Ah, não! O esmalte! Como pude ser tão desajeitada? Caramba! Esse vestido está completamente arruinado! Veja só! Espere! Tenho uma ideia! E o velho? Dá lugar ao novo! Hora da fita! Em seguida, aplico o esmalte! Bonito! Mas precisa de um pouco de brilho! E aí está! Que glamuroso! Uou! Sim, obrigada! Ficou incrível! Eu também quero um vestido novo! Estou precisando de um chá verde! Hã? Eu só preciso do frasco! É um design muito bonito! Basta ajustá-lo ao corpo! Perfeito! Está tudo pronto! Prontinho! Super fofo, não? É como se tivesse sido feito pra ela! E foi mesmo! Uh! Meu chá! Sim! Ufa! Uau! E ainda sobrou um pouco! Tô conseguindo! Conseguindo o quê? Uau! Eu sei como melhorar isso! Tcharam! Aqui vamos nós! Ah! Ai! Te peguei! Uau! Que legal aqui embaixo! Quanto chiclete! E de graça! Muito bom! Eca! Que nojo! Esse material é totalmente moldável! Perfeito pra fazer calçados novos! Não se mexa, ok? Não enquanto eu estiver com essa lâmina aqui! Agora vamos aos detalhes! Tudo se resume a movimentos lentos! No final, tudo vai se encaixar! Está vendo? Agora vamos endurecer esse sapatinho! E podemos adicionar cadarços! E qualquer sapato precisa de sola! Está vendo? Tênis novos na parada! O quê? Uau! Que lindos! Você bem que precisava de um par de sapatos novos! Um balão? Vou tentar! Primeiro vamos colocá-los nos pés! Em seguida, colocamos uma camada de acabamento transparente sobre eles! Quase pronto! É preciso endurecê-los! E enquanto espero... Coloco o esmalte em uma tigela com água! Confie em mim! Prepare-se para um pouco de magia! É uma questão de mergulhar lentamente! Está vendo? Agora é só adicionar um salto e um pouco de glitter! Que maravilha! Olá, botinhas! Não ficaram simplesmente lindas? Legal! Obrigada! Quer ir fazer compras? Com certeza! Que raiz é isso? Uou! Isso é um mapa do tesouro? Uau! Exatamente como os piratas costumavam fazer! Vamos nessa! O X marca o local! E é pra lá que estamos indo! Vejamos! Estou quase pronta! Eu também! Mas e quanto às nossas Barbies? Oh! Não podemos abandoná-las! Peraí! Vou fazer uma motocicleta pra minha! A primeira parte está pronta! Esse recipiente de plástico velho serve! Basta fixá-lo na parte dianteira da moto! Sente-se aqui, garota! Viajando com estilo, baby! Uhul! Cuidado com a colina aqui! Muito bom! Oh! Como é que a minha Barbie pode ir? Talvez eu possa usar isso! Amazing! Mas eles são muito simples! Preciso traçar um desenho! Está ficando legal! Aí, coloco um monte de glitter! Uau! Em seguida, é hora de cortar! Essas asas te levarão a qualquer lugar! Apenas voa e com o vento, querida! Uhul! Não tão longe! Aqui está! Olá, colega de cela! Como está indo? Some daqui! Ela parece mal-humorada! Uhul! O juiz está chamando! Olá, Meritíssimo! Acontece que eu cometi um erro! Os vampiros são os mocinhos! Todos eles devem ser liberados! Isso é oficial! Oh! Meu pescoço ainda está doendo! Esse é seu dia de sorte, presas! Eu odeio isso! Ah! O que está acontecendo? Parece que estou caindo fora daqui! Até mais, perdedora! Como você me chamou? Espere por mim! Oh, não! Você não vai sair! Você vai ficar bem aí! Ei! Deixa eu sair! Não é assim que funciona! Dê uma olhada nisso! Você é culpada! Mas o vampiro... Espere um pouco! Ei! Sugador de sangue! Ah! Está falando comigo? Você precisa me ajudar! Farei com o que vale a pena! Uhul! Parece fresco! Ih! Estou com fome! Eu deveria estar em uma dieta! Mas parece tão tentador! Hum! Legal! Por que não estou me transformando em um vampiro? Hã? Por que está olhando pra mim assim? Espere! Cadê as minhas presas? Não! Isso não pode estar acontecendo! Danas! Foi por pouco! Precisamos consertar isso! Uh! Veja isso! Ei! Vem aqui! Vamos lá! Está tudo bem! Tem um pescoço bonito e suculento! É isso aí! Podemos acelerar isso? Ok! Isso é estranho! Ah! Assista melhor! Que alívio! Então... Estou indo embora agora! Adeus! Ei! Você não pode simplesmente me deixar! Tudo bem! Vou fazer isso sozinha! Vamos lá, rapazinho! Faça o melhor que puder! É um buffet onde você pode comer de tudo! O que está esperando? Eu sei o que fazer! Talvez isso faça você mudar de ideia! Vou espalhar a comida de morcego no meu pescoço! Lá em frente! Dê a sua melhor mordida! De jeito nenhum! Ele está brincando comigo! Você é tão irritante! O que eu vou fazer agora? Espere um pouco! O que está acontecendo? Mexa-se, loirinhas! Pare de resistir! Você está me deixando bravo! Me solte! Pelo menos tem algum entretenimento! Tire suas mãos de mim! Entre na cela! Ah, o show já acabou! Hum, ela deixou cair a bolsa! Isso pode ser útil! Vou pegar! É uma bela bolsa! É uma pena que a cor seja essa! Vamos ver o que tem aqui! Tem muita maquiagem! São unhas postiças? Que coisa patética! Espere um pouco! Preciso de outra coisa! Como essa lixa de unha! Tive uma ótima ideia! Vale a pena tentar! Sim, isso pode funcionar! Isso daria uma presa bastante convincente! Mas precisarei moldá-la! É aí que entra a lixa de unha! Vou deixar bem pontuda! Quero que fique perfeita! Precisa se parecer com uma presa de verdade! Isso deve ser suficiente! Vamos experimentar! Farei o mesmo no outro lado! Eu deveria ser um dentista! Eu tenho as presas! E agora? Esse vestido não está realmente dizendo vampiro! Vou precisar de uma roupa nova! Mas não posso ir ao shopping! Deve haver algo que eu posso usar! Amarelo? Brilhante demais! O que mais? Rosa? Que nojo! Vermelho? Ok! E o que mais? Ah, preto! Assim é melhor! Posso usar isso! Está parecendo bom! E essa capa? Que chique! Sabe como é? Estou bonita! Eu poderia me acostumar com isso! Hã? O que é isso? Mãozinha? É você? O que é? Isso é uma mola? Me dê! O que eu devo fazer com ela? O que você está dizendo? Espere! Já entendi! Vamos fazer isso! Vou inserir a mola aqui! Eu não preciso disso! Isso pode ir para o lixo! Ok! Acho que deu! Ei! Isso é muito bom! Vou experimentar! Serviu perfeito! Estou começando a me sentir como um vampiro! Ups! Não quis dizer isso! Preciso ser mais cuidadosa! Acho que é melhor eu fazer minha maquiagem! Não acredito que estou dizendo isso! Vou precisar desse pincel! E um pouco de sombra para os olhos! Essa cor é realmente muito bonita! Sem dúvida é adequada para mim! Adiciona um pouco de brilho! Mas ainda não terminei! Eu tenho esse pedaço de esponja! Vou passar na maquiagem vermelha! Em seguida aplico gentilmente nas minhas pálpebras! Uh! Estou adorando isso! Faz com que meus olhos se destaquem! Agora vou dar os toques finais! Parece tão dramático! Vou precisar de cílios mais longos! É só grudar esses aqui! E depois colocarei lentes vermelhas! Que transformação! E eu não precisei de um morcego para me morder! Espero que o esforço tenha valido a pena! Ei! Policial! O que foi agora? O que? Outro vampiro? Sim! Não é óbvio! É melhor eu deixá-lo sair! Espere aí! Doce! Doce liberdade! Isso foi muito fácil! Uhul! Quer dizer... Tanto faz! É melhor eu ir! Esse vampiro é muito estranho! Bem... Tenha um bom dia! Agora... Onde eu estava? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos legais como este! Ah! Isso é tão revigorante! Eu realmente precisava disso! Uhul! Acho que bebi demais! Preciso fazer xixi! Não consigo segurar! Espere! O que é isso? Uma boneca? O que está fazendo aí? Oh! Você está horrível! Sem ofensa! Não posso deixá-la assim! Esse é seu dia de sorte! É hora de uma transformação! Precisamos nos livrar dessa sujeira! Uhul! Tão lojento! Espero que não seja meleca de nariz! É tão pegajoso! A seguir... As espinhas! Isso pode fazer bagunça! Uhul! Essa foi das grandes! Não vou mentir! Estou gostando disso! E já parece melhor! Sua pele está brilhando! Vamos relaxar! E eles viveram felizes para sempre! É tão romântico! Não foi um dia longo! Hora de ter um sono de beleza! Você me deixa muito feliz! Mais um dia! Mais um donut! Espere um pouco! O que é isso? Shhh! Eu preciso ouvir! Tem algo acontecendo! Notícias de última hora! Os vampiros são muito legais! Mas na verdade eles são apenas mal compreendidos! Portanto lembrem-se! Vampiros! Eles não são culpados! Da próxima vez que você vir um... Dele um abraço! Boa noite! Quem poderia imaginar! Acho que você está livre para ir! O que está acontecendo? Estamos livres! Vamos sair daqui! Espere um pouco! Você não pode sair! Do que você está falando? Está se referindo a minha boneca? Você ouviu, cara! É só para vampiros! Mas... Mas... Não vou deixar minha melhor amiga! Vamos ficar bem aqui! Não se preocupe! Vou pensar em algo! Nós duas sairemos daqui! Uau! Olha só isso! Essa cor me cairia muito bem! Eu sempre quis ter lábios carnudos! Eu me sinto tão bonito! Ah, sim! Hum! Que gostinho bom! Ah... O que está olhando? Isso está ficando um pouco estranho! O que é isso? Espere! Você está me dando uma ideia! Confie em mim! Eu sei o que estou fazendo! Fique à vontade! Primeiro precisamos nos livrar da maquiagem! Precisamos de uma tela em branco! Bem assim! Agora adicionarei um pouco de maquiagem vermelha! Uau! É tão vibrante! Estou adorando esse visual! Você está realmente arrasando! Mas ainda mais a ser feito! Precisamos nos livrar desse cabelo! Fique paradinha! Não queremos nenhum acidente! Diga adeus às suas madeixas loiras! Isso está tão fora de moda! Uau! Essa é uma cabeça brilhante! Tudo bem! Eu tenho um plano! Precisamos de algo sombrio! O que é isso? Uhul! Um fio solto! Espera aí! Isso pode ser o que precisamos! Você fica melhor como morena! Poderíamos ser gêmeas! É muito longo! O que mais? Deixe-me pensar! Espere! Minhas unhas! É isso aí! Precisamos arrumar as suas unhas! Não podemos ir ao salão de beleza! Portanto, terei que usar uma pistola de cola! Não deve demorar muito! Criarei longos fios de cola! Farei isso em cada dedo! Aí, deixo a cola secar! Corto o excesso de cola! Uau! Está ficando bonito! Mas precisa de uma camada de esmalte! E eu tenho a cor perfeita! Tem que ser preto! Isso realmente dará um ar de drama a você! Preciso me concentrar! Não quero arruinar tudo agora! Estou ficando feliz com o resultado! Deixe-me dar uma olhada em você! Uau! Você está maravilhosa! Fizemos um ótimo trabalho! Mas ainda não está completo! Não estou gostando desse traje! Ele não grita caminhante noturno imortal! Você se importa? Isso é muito melhor! Você está tão glamourosa! Vamos sair daqui! Ei! Aqui! Queremos ir embora! Entendi! Hã? Espere! Aquilo é outro vampiro? Parece legítimo! Ok! Vocês podem ir! Abre de sésamo! Eu sabia que funcionaria! Até mais! Fiquem longe de problemas! E não cheguem perto do alho! Oh! Isso não é bom! Cadê a chave? Oh!